Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao BigTag, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o especial de fim do ano aqui no canal que eu vou relembrar os lançamentos de algumas marcas e a primeira escolhida foi a Dodge. Vale lembrar que eu somente vou falar aqui os celulares que eu cobri o lançamento e o link dos vídeos que eu fiz vai estar aqui na descrição. Primeiro celular que vai aparecer aqui é o Dodge X30 que foi um celular revolucionário na época por ter 4 câmeras e foi um dos primeiros ainda mais nessa faixa de preço. Ele é equipado com MT6580, 2GB de RAM, 16GB de armazenamento, sua câmera traseira 8MP com uma auxiliar de 8, frontal 5 com uma auxiliar de 5, possui uma tela IPS com 5.5 polegadas de resolução 1280x720 e sua bateria 3360. Se você quiser ver mais informações sobre o celular, o link do vídeo completo dele vai estar aqui na descrição. O segundo a aparecer aqui foi o Dodge BL5000 que o seu principal destaque no seu lançamento foi o principal fator dele ter 5000 mAh de bateria. Agora está sendo encontrada por 550 reais e possui como pensador MT6750T, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, sua câmera traseira 13MP com uma auxiliar de 13 e a frontal 8MP. Sua tela possui 5.5 polegadas de resolução 1920x1080 na tecnologia IPS e sua bateria possui 5500 mAh. Mais informações desse celular na descrição do vídeo. Chegamos então ao Dodge BL7000 que assim como o 5000 o principal foco foi a bateria, mas esse aqui tem o incremento da câmera frontal que é da Samsung, mas vamos lá. Ele está sendo encontrado por 550 reais, também a diferença por 5000 não é muito grande, então vale a pena você ir de 7000. Seu processador, o MT6750T, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, câmera traseira 13 com uma auxiliar de 13 e a frontal 13MP da Samsung. A tela dele é uma IPS de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080 e sua bateria possui 7060 mAh. Chegamos então ao Dodge S60, o primeiro celular de resistência da Dodge. Se você ver, a carcaça dele é toda feita em policarbonato e metal, o que garante uma ótima resistência para sua tela e componentes internos. Ele está sendo encontrado por 900 reais, possui o Helio P25, 6GB de RAM, 64GB de armazenamento, sua câmera traseira 21MP, a frontal 8. Possui uma tela IPS de 5.2 polegadas, de resolução 1920x1080 e sua bateria possui 5580 mAh de capacidade. Mais informações do celular na descrição do vídeo também. Agora eu criei de um de vocês o Dodge Mix, o primeiro celular de bora reduzida da Dodge. Ele está saindo por 600 reais atualmente, possui um Helio P25, 4 ou 6GB de RAM, 64GB de armazenamento, sua câmera traseira possui 16MP com uma auxiliar de 8 e a frontal 5MP. Vale lembrar que ele tem uma tela AMOLED de 5.5 polegadas, de resolução 1280x720. E sua bateria possui 3380 mAh. Essa já é a versão Lite do Dodge Mix, ela é um pouco mais fraca, mas também é muito mais barata. O Dodge Mix Lite está sendo encontrado por 350 reais, possui um MT6737, 2GB de RAM, 16GB de armazenamento, sua traseira 13MP com uma auxiliar de 13 e a frontal 8MP. Vale lembrar que ele possui uma tela IPS de 5.2 polegadas, de resolução 1280x720. Sua bateria possui 3080 mAh. E como último, mas não menos importante, o Dodge Mix 2, celular que veio aí para quebrar o mercado de borda reduzida, foi uma aposta bastante ambiciosa da Dodge para esse fim de ano. Ele está sendo encontrado por 700 reais, possui um Helio P25, 6GB de RAM, 64GB de armazenamento, sua câmera traseira 16, com uma auxiliar de 3MP, frontal 2 câmeras de 8 e PS de 6 polegadas da tela dele, de resolução 2160x1080. Sua bateria, 4060 mAh. E vai lembrar que todos os celulares que eu falei aqui no vídeo possuem vídeo aqui no canal, vai estar linkado aqui na descrição para você poder olhar os detalhes de cada celular separadamente. Mas então foi isso, antes de tudo, eu queria me desculpar com você que é novo aqui no canal, que não ouviu os vídeos ainda mais antigos, que não sabia que tinha vídeo desses celulares aqui no canal, você não é obrigado a nada. Eu só não quis alongar muito esse vídeo para ele não ficar muito compreendo e cheio de informação técnica, o que enche o saco depois de 5 minutos, vamos lá. Fica tranquilo, aqui na descrição vai estar todos os vídeos dos celulares que eu falei, se você gostou de um específico, vai lá e vê, assim ninguém precisa ficar vendo repetidas informações técnicas. Mas então foi isso, valeu, falou e até a próxima.